Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Jogo Cana Canador Chapado e aqui pra vocês pra mais um episódio do nosso vídeo aqui de previsão na Champions League, beleza? Dessa vez aqui é do jogo Atlético de Madrid vs. Milan aí, né? É um jogo de volta. No primeiro jogo foi 1x0 para o Atlético de Madrid, gol do Diego Costa aí, de cabeça, pertinho do final do jogo até. Mas então, pessoal, vamos aí. O gameplay que vocês estão vendo aí é só um gameplay de fachada, tá? Não é pra representar nada. É só um gameplay que eu botei aqui nas suas equipes pra dar uma ideia aí de ver o que pode acontecer ou não, mas é só pra ilustrar o que eu tô falando aqui, beleza? Então vamos lá. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo bem pegado também. Eu acho que não vai ser um jogo bonito de se ver, porque o Milan não tá jogando lá muito bem. O Atlético de Madrid é um time que joga bem, mas eu não sei. O Milan é um time travado e trava os outros times que jogam com ele. Então tá um negócio, eu acho que vai ser um jogo muito bonito de se ver, mas vai ser um jogo tenso e interessante, né? Porque a vantagem do Atlético de Madrid é bem pequena, mas eu considero o Atlético de Madrid aí um time superior ao Milan, né? Principalmente pela fase que ele tá, né? Faz muito tempo aí que ele não consegue... Não tem um time que brigue lá no campeonato espanhol contra o Real Madrid e o Barcelona de tão pau a pau assim do jeito que tá, né? O Atlético de Madrid agora tem dado uma caída aí, mas ele sempre tá lá, né? Tá brigando com eles ponto a ponto aí pra ver quem é realmente o líder do campeonato. Outra coisa é que o Atlético de Madrid tá com um jogador que tá numa fase excepcional da carreira, que é o tal do Diego Costa, né? O cara tá numa fase espetacular aí, até no próprio jogo da Champions, no primeiro jogo, né? No jogo de ida, ele não foi lá tão bem, ele jogou mais ou menos, mas ele ainda conseguiu fazer o golzinho dele, ele sempre tá deixando dele nas partidas, tá? Na minha opinião aqui, eu acho que vai dar o Atlético de Madrid, eu acho que o Atlético de Madrid passa, mas acho que não vai ser um jogo tão fácil não, tá? Eu acho que, assim, eu acho que o Atlético de Madrid vai passar ali por mais um a zero, fazer mais um a zero, entendeu? Ou as vezes o jogo vai ficar empatado, zero a zero mesmo, eu não acho que o Milan vai ter essa força de buscar esse resultado, né? Acho que eles vão tentar, porque até o Milan tem ótimos jogadores, né? Balotelli, o Kaká tá em boa fase, o Seedorf tá treinando agora lá, mas eu não sei, eu não vejo muita volta aí do Milan, Eu não vejo o modo do Milan realmente buscar esse resultado, eu acho que o Atlético de Madrid vai conseguir segurar e, se não, até fazer mais gols, né? E deixar a vantagem deles aí mais tranquila, tá? Mas, de novo, eu digo aqui que eu acho que vai ser um jogo bem parelho, mas é aquele negócio, né? Nesse tipo de jogo a gente pode esperar tudo, porque é uma diferença bem pequena e eu não considero os dois times, assim, muito diferentes em habilidade, né? Eles todos têm alguns jogadores bons e o resto do time bem meia-bomba, né, pessoal? Mas, então, é isso aí, no FIFA deu um a zero pro Milan, um resultado que eu acho que pode ser, mas eu acho difícil, eu acho que vai dar o Atlético de Madrid. E é isso aí, tá, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, não esqueçam de encher esse vídeo de joinha aqui pra ajudar a divulgação dele, deixem nos comentários as suas opiniões e eu vou ficando por aqui, tá? Um abraço pra todo mundo e até mais!